Música 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 Olieta, conta pra Marcinha o que aconteceu com a passona dela Música 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 Eu também Música 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 Sobrou alguma coisa para ela? Sobrou. Ela mata outra. Só tachar a pijama. Se você tiver só tachar. Tachar a pijama. Tachar a pijama. Tachar a pijama. Tachar a pijama. E um papagaio tagarelo. Eu ando de qualquer cheiro. Fala aí. 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 A grandeiliaria segura. Tchau. Você tá boa né Lashin? Tôución linda. Tô mojando. Tô mojando agora agora. Eu acho que agora vinhando a garrerou. Já a mão lá. Já a mão lá. Não. Já a mão lá. Não. Vina tropesa. Eu pego um bico pra fora, deixo cedo a cor até Eu levo meu viradinho, é um fundinho de tigela É só para mim, a turma, eu vou pra gemar, eu vou pra gemar Esse gerrajoso que tá morando aí, você vai trazer um americano cheio de valores, de euro pra nós? Pra barcar mais, né? Não, é Bruxelas, mas só a gente... Não tem que ficar ralho, não, não tem dinheiro, não tem dinheiro Não tem dinheiro, não tem dinheiro Oh bem, não tem dinheiro muito Deve a abobrinha connetada e a abogada, as suas swan estão guardando você o arroz e o frango Pronto, olha o que que vai ficar logo Não tem dinheiro, não tem dinheiro muito Não te estimula nem linho, é no algodão e na planela É assim a nossa vida que levamos na caldela Não vai faltando o ranchinho pra molhar e os que lindos O franguinho na panela